O diálogo da próxima semana é pra lá de especial. O jornalista esportivo Silvio Luiz, que faleceu recentemente, foi meu entrevistado junto com outros dois que nos deixaram, o psiquiatra Regis Viana e o jornalista Miguel Liporaz, num programa pra lá de especial que soltaram o verbo. Dá uma olhada aí. A cada dia que passa você vê uma falcatrua dentro da seleção brasileira. O Joel Santana deu uma entrevista que não suporta que o jogador do ex-time dele vai abraçar quando ele tem um confronto direto. E no domingo o louco abriu, né, foi lá, abraçou ele e fez o gol da vitória. Você não pode perder esse programa. Até lá!